Olá criaturas e criaturas, eu sou o Zé Douradinho, o caipira do Brasil trazendo mais um vídeo para você. É danado, o que você vai fazer Zé Douradinho? Eu vou cortar umas bolachas, tirar umas rodelas nesse pau, né? Pois é criaturas, o vídeo de hoje é bem simplesinho, né? Nós vamos te mostrar aí como é que nós tiramos aí umas rodelas, né? Umas bolachas nesse pau aí, você vai precisar, o Zé Douradinho, mas isso é a coisa mais simples do mundo aí, coisa mais fácil. Bom, é simples para quem der, vou falar durante o vídeo aí, mas o trem tem umas, não vou falar segredo, mas tem que usar a criatividade de acordo com a ferramenta que nós temos, né? Mas é porque nós usamos isso aí para fazer um lote de trabalho, né? Que tem na marcenaria aí, para fazer esse trabalho nós temos que tirar as rodelas, então, assim, para não espechar muito o próximo vídeo, vamos já dividir isso daí em outro vídeo, né? Nós fomos usando aquela madeira, esse pau é aquele doido, né? Aquele que entorta, que enrola, que torce, né? Aquele que está no vídeo aí, o pessoal contou para nós que é eucalipto, olha lá, eucalipto daquele roxinho, roxinho, mexão vermelho, né? Que não serve para nada, só serve para carvão. A história dele, a madeira dele, ela torce tudo e ela abre, né? Mas nós achamos interessante, vamos tirar a rodela, acabar de separar a rodela aí, você vai ver, ela aparentemente, ela está até tampada, né? Mas você viu, olha, você viu a primeira, vai ver agora, olha lá, está vendo? É só aquela volta dela que está assim, cheio de buraquinho. Isso na hora que tirou, né? No primeiro dia, que veio a ponta dela, não sei se é nessa peça aí, na ponta que já estava lá, era uma chena de baixo. Ela toda furada. No outro dia, você vai ver mais no final, aí, está vendo? Olha lá, essa aí é a parte velha que estava lá, é toda aberta. No outro dia, você vai ver no final do vídeo aí, que nós vamos tirar uma só dela no outro, no outro pau, e ela voltou lá, minha filha, ela já estava toda furada. Aí, ó, esse aí é o IP, né? Aquele, vamos encerrar aí o, 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 o cortume do tronco do IP, aquele famoso IP que caiu aquela vez, com a chuva, né? Muitos anos atrás, sobre, está sobando nesse pedacinho de tronco aí, ele já rachou no meio também, você viu que está rachado, né? Mas, e, e, nós estamos com as ideias também de fazer mais um trabalho com a roda, com, com outras rodelas, né? Tanto aquela, com mais outras, vamos ver que vai dar mais certo. Fala, vamos já aproveitar o dia para nós rodelar, né? Tirar a rodela desse pau, tirar as bolachas desse pau, dessa história. E aí, aquilo que eu estava falando com você, né? O caboclo que faz assim, ficar rindo na uns atrás de mim. É, tem a dó, graças de mim. Como é que você mostra, você vai fazer um vídeo para mostrar tirando rodelas de mim? Isso é uma coisa machinha do Twitter, você pega a motosserra e desce, e desce de fora a fora, aí ele vai salvar. Aí, aqui entra aquele problema, né? Para quem tem uma motosserra graúda, daquelas grandonas, né? Mais resistente, que pode fazer isso aí, com dizes de uma facada só, né? Que nem cortar pão, aí é outra coisa. Agora, essa é a nossa jardinagem, né? Além que a bichinha é fraquinha, e outra, esse, o próprio aí, nessa motosserra aí, o sábio dela é de dois polegadas. Nós já botamos um de dezesseis, que você está forçando a máquina mais de quinto, né? Mesmo de dezesseis, ela não travessa essa madeira de fora a fora. E outra, também é que nem curraleiro, não corta no rumo também, não, né? O meu irmão falava que curraleiro era aquilo assim, que só pisa na estrada para atravessar de uma banda para outra, né? As motosserra também é desse tipo. Ainda junto a nós, que não tem técnica nenhuma, prática nenhuma, né? Só tem boa vontade mesmo, né? Curiosidade e boa vontade. Nós vamos, é, usando a criatividade daqui e dali, né? Corta um tchiquinho do lado, tchiquinho do outro, aí depois no fundo, no final, os riscos que tem que dar certo. Aí, viu? Nós gastamos o sábado na janta, para imaginar assim, mas aí, ó, tá vendo? Agora ele vai de boiando bolacha, que nem a outra. Nós fizemos, já fizemos um vídeo aí com uma dessas bolachas aí, o trem ficou um bom absurdo, mas primeiro eu vou mostrar o cortom das bolachas e depois eu vou mostrar o vídeo da bolacha. Semana que vem, é, semana que vem, é o próximo vídeo de de marcenaria e eu acho que já vai, já vai ser com uma bolacha dessa. Mas se aproveita, né? Eu quero aproveitar você aí para dar as ideias para nós, o que é que não vai fazer com esse trem, né? Nós dessas aí, nós usamos uma só. Ainda tem um lote dessas de pé, né? E tem aquelas outras do eucalipto. Aquelas do eucalipto vai depender, né? De como elas procedem, né? Se elas vão proceder, que se elas arrebentarem tudo, não dá para fazer nada. E como dizem, vai ser só fogo mesmo. Mas eu acredito que elas vão dar um trabalho, até bem interessante. Mas você, além da laicada, né? Que eu já pedi, que era para você pedir lá no começo, que você dá uma laicada agora no vídeo, mesmo que não tenha nada de interessante nesse vídeo, né? Ô, Zé Drásio, vou te contar, né? Mas para ajudar nós, né? E não esquece de ajudar nós aí, esparramar nas redes sociais, né? Porque nós está querendo interar os milhões, né? Farta uns duzentos e pouco. Eita, pertinho, vai fácil de chegar nos milhões. Se você puder ajudar nós aí, dá aquela laicada com força, esparrama nós aí nessas redes sociais. Conta para os outros aí, né? Que tem um caipira bem doido aqui, bem maluco. Ó, aí o corte, não é aquela coisa assim, faz supimpa, como é que corta essa motosserra? Mas tu nem sai lá e sai um no rumo do outro, né? Aí é só dar um trato aí, depois nós já fizemos um outro trabalho, já deu uma tratada nessa, vou mostrar esse outro, outra oportunidade. No mais, nós vai ficando por aqui, né? Aí você vai ver aí, nós tiramos as peças na faixa de cinco centímetros, cinco, oito, seis centímetros, por aí, para ter um, 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 depois de onde nós trabalhar, cortar um tiquinho. Mas ficou bonito, né? Um cerno muito bonito, uma madeira com aparelho muito bonita. Você vai ver, ó, agora, aquelas primeiras que eu falei com você. Foi cortada ontem, é? Essa aí foi cortada ontem. Era só até um dia de cortada. Olha aí, tanto que você viu lá no clube mesmo, como é que elas estavam. Olha aí, tanto que elas já abriu. Olha lá, olha lá, aí. Ah, meu Deus do céu. Pineira perde para essas peças. Mas já pensou, né? Se estreia, enfim, der certinho, fazer um trabalho resinado aí, vai ficar chique, né? A ideia é isso, né? Mas você sugere aí, eu vou te dar ideia, não. Você sugere, eu sei que vai dar ideia para nós, tá bom, grato? Um abraço. Muito agradecido a você, fiquem com Deus, e até mais. E naf, naf, neném. Até o próximo.